Agora a gente acompanha o comentário político com o Vonúvio Prachetes. O desembargador Cláudio Santos demonstrou preocupação no plenário do Tribunal Regional Eleitoral com o tempo curto para julgamentos de méritos envolvendo processos de desfiliação partidária por eventuais candidatos a cargos eletivos que precisam estar filiados a partidos políticos até o dia 1º de abril, seis meses antes das eleições deste ano. Como corregedor eleitoral, Cláudio Santos até apelou ao Ministério Público Eleitoral para que emita com breviedade possível os pareceres elaborados sobre essas ações. Ele disse para que possamos trazer o voto do mérito até o fim para que as filiações partidárias nesses 15 dias e eventuais negativas não prejudiquem os requerentes em termos de filiação nessa questão, que começa a trazer disputas nas linhas partidárias, foi o que disse o desembargador. O procurador regional eleitoral, o procurador Rodrigo Telles, afirmou em relação a essa sugestão aí do desembargador Cláudio Santos que não está havendo, neste momento, nenhuma demora na emissão dos pareceres, até por ser um assunto de matéria pacificada e simples. Rodrigo Telles disse que os pareceres relacionados aos processos de justa causa para desfiliação partidária são até padronizados e estão saindo bem rapidamente, inclusive antes mesmo da abertura de prazos pelo sistema de processo eletrônico da justiça eleitoral. Portanto, não apenas os políticos precisam ter aí essa preocupação sobre a saída dos partidos na janela partidária, mas a justiça precisa concluir estas decisões no tempo determinado. Obrigado.